E aí, gente linda deste canal, como é que vocês estão? Primeiro, segurem aí, acalmem o coração de vocês, porque está acontecendo, galera, é real oficial. Eu vou começar minhas lives lá na Twitch, barra ojeanluca, twitch.tv, barra ojeanluca, sim, eu vou começar as lives na Twitch a partir do dia 26, 26 é a primeira live que a gente vai ter lá. Que horas que a gente vai fazer a live, amor? Que horas? 7 horas da noite, então já bota aí no seu cronograma, 19 horas, dia 26, que a gente vai começar a fazer live, vamos ter react, vamos ter gameplay, várias coisas, vamos ter live direto, tá? Então já se inscreve lá, já segue lá o meu canal na Twitch, pra não perder nada. E hoje, estamos aqui, depois desse maravilhoso aviso, né? Espero que vocês estejam felizes, pelo amor de Deus, porque eu estava enrolando pra fazer live na Twitch, agora a gente vai começar e não vai parar nunca mais, então vamos lá. E não deixa de curtir esse vídeo. Não deixa de curtir esse vídeo, por quê? Porque, já que falamos de Twitch, nós somos uma menina gamer, galera. Nesse jogo, nós somos uma menina gamer, que adora ir em eventos de game, sabe? Como se fosse a GameXP, eventos assim. Só que, ela resolve ir nesse evento e ela volta de carro sozinha numa viagem de mais de 12 horas. E aí, o que que acontece? Tragédia. Porque vamos jogar hoje Fears to Fathom Norwood Critic. Lembrando que o jogo Fears to Fathom, ele é feito por uma produtora que faz jogos baseados em histórias reais. Então, são pessoas que sobreviveram a casos bizarros e eles transformam isso em jogo. Então, essa história que a gente vai jogar hoje é uma história que aconteceu com uma pessoa. Ou seja, o que que vai acontecer? Meu Deus do céu, eu tô desesperado. Então, se você gosta de jogos de terror aqui do canal, deixa o like nesse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal pra não perder nada. E me seguir nas redes sociais, arroba Jean Luca no Instagram. E o Jean Luca no Twitter, no TikTok e em todo o resto, ok? Se inscreve aqui também, gente, que a gente vai dar 3 milhões em breve. Pelo amor de Deus, que eu tô olhando os 3 milhões e consigo vê-lo já. Partiu, então, jogar com o nosso grande amigo. O Fone Gamer, galera! O Fone Gamer chegou para nos proteger e nos defender de todo mal, ó meu Deus do céu. É isso, galera. Ai, tô nervoso, tô nervoso. Minha pressão até caiu aqui de nervoso, que eu sei que esses jogos Feast of Thaddle... O primeiro que a gente jogou, vou deixar o link aqui no card, foi um que a gente era uma criança sozinha em casa e um stalker ficava em volta da casa. Agora estamos sendo perseguidos aí em outros lugares. Aparentemente, tem um rolê aí de... Ih, vamos ver, vamos ver o que que vai acontecer. Mas Jean, por que você está com o microfone ligado? Oh meu Deus, uma boa observação, por que o microfone está ligado? Galera, não está ligado à toa, esse jogo, ele escuta a gente. Aparentemente, tem momentos do jogo que a gente tem que fazer silêncio, porque o jogo nos ouve e pode prejudicar a gente. Então você não pode gritar. Não pode gritar. Tu imagina eu não poder gritar num jogo, é isso que a gente vai ver hoje. Bom, chega de enrolação. Eu não sei se é Norwood Hitchick, não sei falar o nome desse jogo, mas é isso aí, vambora. Então, se a gente não é muito bom aqui, vamos jogar esse. Lembrando, galera, que eu traduzo sempre as ideias dos jogos, tá? Muita gente fala, ah, já não está traduzido certo. A ideia está traduzida certa. Aqui, às vezes, eu não traduzo frase por frase para ficar uma coisa mais dinâmica. Se eu ficar traduzindo coisinha por coisinha, eu traduzo as ideias aqui e aí vocês vão entendendo o que está acontecendo. Fears to Fathom, episódio 2. Norwood Hitchick, junho 16. 16 de junho. Isso aconteceu comigo quando eu tinha 17 anos. Eu agora tenho um pouco mais de 21. Eu lembro muito bem o que aconteceu porque eu fiquei extremamente assustada. Eu fiquei um pouco hesitante antes de escrever isso para a internet a primeiro momento, mas eu acho que isso pode me ajudar de alguma maneira. Eu sempre fui uma dessas pessoas que amavam convenções de jogos. Viu? A menina gay, né? É, eu sempre ia nas convenções quando eu tinha chance de ir, né? E, às vezes, eu encontrava e conhecia alguns amigos online. Ih, já vi que vai dar ruim com algum amigo, né? Que fazer amigo online assim, às vezes, pode ser meio perigoso. Mas, vamos lá. Meus parentes nunca achavam que era uma boa ideia eu dirigir muito tempo e tal. Então, eles sempre achavam que era melhor eu comprar passagem de avião, mas essa estava muito cara. As passagem de avião estavam muito caras. Essa convenção tinha sido maravilhosa, a perfeita e sem defeitos. Então, eu estava dirigindo de volta para casa. Como eu percebi que o tráfico estava... Tráfico é ótimo, né? O tráfico... O dono da boca ali me tira. O tráfego, o tráfego de carros estava horrível. Eu decidi fazer um longo caminho para evitar o tráfego, né? Então, ela cortou um caminho ali, fez um outro caminho. Ih, mas o caminho era 12 horas dirigindo. Na verdade, ela não cortou, não. Ela fez o caminho mais longo. É, minha filha, ela viu que o negócio estava difícil ali e foi. Que isso. Ok? Ih, gente, estamos dirigindo. Dirigindo meu carro. Dirigindo meu carro. Eu vou para casa dirigindo meu carro. Nossa, uma floresta tenebrosa. Ai, gente, o que é isso? Desligar esse rádio aqui para não ter direito autoral. Dirigir à noite é terapêutico para mim. Ih, gente, muita coisa acontecendo. Recebemos uma mensagem de texto também, calma. Espera aí, melhor eu parar o carro. Ah, vamos parar o carro aqui para eu ler a mensagem de texto, senão a gente sofre um acidente. Ah, eu falei que estava muito tráfego na... Nessa idade, falei para um tal de Adam Williams. Nananana, e tal, lalalala. Beleza, falei com uma pessoa que eu estava voltando meio que para casa. Quem é essa outra mensagem aqui? Ah, também falamos com o nosso pai por mensagem. Living now. Nosso pai falou, dirige com cuidado, role. Beleza, trocamos mensagem com o Aidan, que eu não sei quem é, talvez seja nosso namorado, não sei, nosso amigo. E com o nosso pai, papaizinho também. E um carro. Eita, Jesus, vou mandar agora, que agora ficou perigoso. Um carro aqui no meio do nada. Tá vendo como eu sou uma boa motorista? Ah, Jean, por que você não viu a mensagem enquanto dirigia? Não. E o acidente de carro que podia acontecer comigo? Tá louco? Não, temos que dirigir com muito cuidado, muita cautela, porque eu sou uma ótima pilota. A floresta aqui, bem tenebrosa mesmo. Ótimo lugar para perder um órgão. Gente, Deus me livre. Nossa, mas nosso pai também, quer que a gente morra, meu amor? Não para de mandar mensagem? Onde você tá? É, estou às seis horas da cidade. Beleza, falamos pro nosso pai que a gente tá, tipo, no caminho pra chegar. Então, aparentemente, se a viagem era, tipo, se a viagem era doze horas e faltam seis horas, então a gente tá aí já na metade do rolê. Então estamos chegando, galera. Não estamos tão distantes assim. Ih, nossa gasolina! Ai, meu Deus. Só no meio do caminho eu percebi que eu estava sem gás. Menina burra, né? A gente já viu que a gente é uma menina bem burra. Sempre isso, né? Sempre somos meio idiotas nesses jogos. Estamos sem gasolina. Ah, eu já sei o que vai acontecer. Nosso carro vai parar. Vamos parar no meio do nada. E aí vai vir um maluco psicopata. Quer ver que é isso que vai acontecer? Gente, pelo amor de Deus. Nossa, pai! Eu não vou ver agora, não, que a gasolina tá acabando. Me desculpe. Depois eu li essa mensagem. Infelizmente... Nosso pai é um pouquinho obsessivo, né? A pessoa fica mandando mensagem, assim, meio maluco. Tô começando a achar que o problema é o nosso pai no jogo. Porque não deixa a gente ir em paz em um segundo, gente. O que é isso? Gente, vai parar o carro a qualquer momento. Pelo amor de Deus. Ai, não! Isso aqui é um posto de gasolina. Para, menina. Para! Para, menina. Para! Peraí que eu vou dar uma... Consigo dar... É? Consigo. Tem que parar perto da boia. Da boia. Eu tenho que parar perto do negócio... É boia isso, né? Bomba. Bomba. Da bom. Você vê que eu venho tanto de carro, gente. Para perto da boia. Eu tô na piscina, né? Tá, beleza. Olha o nosso carro que lindo. Ele é verde. Uh! Perfeito. Tá, ok. Vamos, então, abastecer. Como é que eu abasteço aqui? Peraí, que eu tenho que abastecer meu carro. Ai, porque eu vou ver o que o nosso pai falou primeiro. Eu falei pra você pegar o avião. Tá muito tarde pra voltar. Espero que você esteja bem. Pai, estou ótimo. Vamos responder, papai. Não dá pra responder ele, não. Ela que responde automática. Beleza. Pai, tá tudo bem? Estamos ótimas, muito ótimas, muito perfeitas. Ai, gente. Não consigo mexer na bomba. Ah, deve ser aqui dentro, ó. Que a gente tem que entrar pra poder resolver o rolê. Beleza. Olhar. Olhar. Uma loja de conveniência. Ih, a gente já jogou jogos de loja de conveniência que não deram muito certo. Oi, meu anjo. Tudo bem? Posso ajudar? Oi, eu gostaria de botar 10 de gasolina no Pump 2. Na bomba 2. Nossa, a mãe mandou mensagem também. Vamos ler depois. A gente vai colocar na bomba 2, 10 dólares de gasolina. Você vai passar pela ponte sozinha? Sim, meu filho. Por quê? Vou passar sozinha, sim. É porque muitas pessoas sumiram por lá esse ano. Sumiram, gente? Tome cuidado. O que você quer dizer? Nos últimos 100 anos, muitas pessoas desapareceram por lá. E pessoas que procuravam essas pessoas nunca mais retornaram. Ih, gente, peraí. O povo desapareceu. E aí o povo que foi procurar, o povo que desapareceu, desapareceu também. Os locais dizem que o Norwege Valley Monster... Ih, tem um monstro, gente. Fica escondido nas árvores. E pega as pessoas... Tipo, e corta as pessoas aí. Então fala legal ou obrigada pelo gás? Vai no banheiro, homem. Pode usar o banheiro? Não tá limpo. Ih, gente, não pode nem cagar. Vai ter que cagar no carro. Que... Olha, o homem falou que tem uma história no... Ih, gente. E quem é você? Quem é você? Vamos perguntar pra ele se ele ouviu alguma coisa sobre o monstro do vale. Como tá a noite dele. Vamos perguntar se ele ouviu sobre o monstro do vale, né? Porque acho que a gente quer saber mais sobre isso. Hã? O monstro de Norwood Valley. Você nunca ouviu nada disso? Grande erro. Grande erro? Como assim grande erro? Acho que não pode falar sobre isso, então. Aparentemente o cara meio assustador. Falou que foi um erro eu ter falado disso. O que que é, moço? Eu vou perguntar de novo. Como foi hoje na noite? Ele apenas olhou pra mim. Gente, ele é maluco. Esse homem aqui é maluco. Não vamos falar com ele nunca mais. Pelo amor de Deus, gente. Consigo comprar mais alguma coisa aqui nesse lugar? Consigo comprar um refrigerante. Vamos beber. Consumir esses itens faz você aumentar a velocidade de corrida. Então vamos tomar isso aqui pra correr muito. porque a gente deve precisar correr, consumir. Consume ainda não guarda. Acaba consumir. Ih, olha, realmente, ela anda mais rápido. Eu compro outra pra guardar, então? Eu compro outra pra guardar quando você quiser correr. Vamos lá. Vou comprar um chocolatinho. Comprei. Gente, eu não sei. Se o jogo tá dando item pra gente correr mais, é porque a gente vai precisar correr mais daqui a pouco. Eu já detestei. E eu sou obrigada a consumir na hora. Não dá pra guardar, não. Olha, eu comi um chocolate e um refrigerante. Isso foi saudável. Olha como eu tô correndo rápido. Tô super veloz. Beleza. Tchau, galera. Adeus a todo mundo. E mais uma coisa, o atendente falou. Se você ver uma mulher num vestido branco, tentando pegar uma carona, não pare. e corra o mais rápido que você puder. Ué, quem é ela? Algumas pessoas dizem que ela morreu num acidente de carro no dia da festa de prom. Na festa de formatura. É. Dizem que ela quer vingança depois que foi assassinada lá. Ela quer sangue. Ai, meu Deus do céu. Bom, gente, ele falou basicamente pra gente não parar lá, que a mulher que é vingança, pra gente simplesmente picar a nossa mula. E é isso, tá? Beleza, entendi. Nossa mãe, gente. Mensagem da nossa mãe. Dog food. Não, não esquece de comprar comida pro gato. Eu pago depois de você. É comida pro gato? Não, comida pro cachorro. Dog food. Eu falo, ele é do errado. Beleza. Comida pro cachorro. Então vamos ver se aqui tem comida pro cachorro, né? Porque já aproveitar que eu tô com o carro aqui, né? O homem doido aqui, ó. O homem doido. Onde é que eu vou achar comida pra cachorro aqui, gente? A nossa mãe também. A gente perdida no meio do nada. Nossa mãe pedindo coisa, coisa agora, no meio de uma coisa difícil. Tem uma situação difícil. Aí, ó. Ah, achamos. Beleza, vamos pagar a nossa comida. Oiê. Obrigada. Tchau. Então tá. Você não pagou isso, né? Ah, você precisa pagar por isso, senhora. Ah. Gente, joguei no chão. Tá, peraí. Eu tenho que pagar. Como é que eu faço pra pagar, gente? Peguei o item e não sei pagar. G. Joguei nele. Eu quero pagar, moço. Como é que eu pago? Você não tem que colocar primeiro a gasolina e depois pagar? Ah, talvez seja isso. Deixa eu jogar nele aqui. Tchau, já volto, moço. Só um minutinho. Está certo. Gente, olha aí. A bicha burra aqui. Não botei a gasolina. É no pump 2. É aqui. Vamos botar a gasolina. Beleza. Ah, beleza. Botei a gasolina. O tanque está cheio. Podemos voltar para a estrada. Agora tem que pegar o negócio que eu joguei no homem. Pronto, moço. Agora que meu negócio eu posso pagar. Pega. Pega. Pega a minha comida de cachorro. Ué, meu Deus. Está embora então com a comida. Não quero comprar. Gente, ela não quer comprar. Ai, arremessei. Eu quero comprar comida, meu amor. Ah, custa 5. Pagar. É que eu não podia jogar o saco na cara dele, né? Eu tinha que segurar e pagar. Eu estou arremessando o saco no homem e paguei. Pronto. Tchau, meu amor. Finalmente consegui pagar a comida. Que difícil. Que dificuldade. Beleza. Apagamos a comida. Bom, vamos guardar a nossa comida aqui, ó. Minha porta-mala. O que é que eu faço para jogar a comida aqui dentro? Imagina. Isso. Olha, amor. Você levantou... Que isso, gente? Que coisa espiritual foi essa? Vamos lá. Eu vou para o lado. Gente, tem que arremessar certinho, eu acho. Vem. Ah, meu amor. Vai ficar aqui mesmo. Infelizmente o negócio não está indo. Bota o comendo do carro, amor. Tchau. Ficou um pouquinho para fora, mas não vai cair do carro, não. Fica com Deus. Tchau. Bora. Beleza. Agora podemos dirigir com segurança. E viver nossa vida normalmente. Tchau. Muito estranho esse povo do posto. Não gostei. Achei a vibe da galera muito errada, entendeu? O cara falou sobre um monstro aqui da floresta que vai me pegar. Andando pela estrada, eu percebi um negócio. Monstros realmente existem. Eles são como a gente. Eles são como eu. Tipo assim, ela está dizendo que os monstros na verdade são seres humanos. Foi isso que ela percebeu. Nossa mãe mandou mensagem de texto para a gente. Ai, eu não vou ler não, meu amor. Oleio, né? Vai que ela está me dando... Ai! Como é que eu ligo o negócio? Gente, meu negócio desligou. Ai, voltou. Ih, gente. Meu carro não está bom das pernas. Meu carro não está bom das pernas. Você viu que piscou a luz? Ai, gente. Vamos passar. Ele está dando umas engasgadas, né? Ele está dando umas engasgadas. Ele está. Eu paro para ler o mensagem de... Ai, meu Deus do céu, gente. Meu carro está ruim. Tem um carro na frente do nosso, ó. É bom que qualquer coisa eu peça ajuda. Não para, Luiz. Não para. Não para. Por favor. Eu vou ultrapassar isso. Eu não vou ultrapassar não, porque eu estou com medo de bater no carro da frente. Eu vou ultrapassar, então. Ai! Nossa, dei uma pancada do carro. Dirigi bem mal agora. Meu carro está engasgando muito, gente. Está engasgando muito. Está fazendo uns... Eu não enxergo nem a estrada, né? Que agora eu não tenho luz. Se vier um bicho, eu vou atropelar. Porque, assim, sinceramente... Será que alguém fez alguma coisa no seu carro quando estava parado? Amor, pode ter sido. Será que aquele homem maluco lá mexeu no motor do meu carro, gente? Pelo amor de Deus, homem doido. Pode ter sido, tá? Pode ter sido. Ai, eu estou desesperado, gente. Esse jogo aqui, ele não deu susto. Mas ele deixa você aflito, sabe? Ele deixa você tenso. Não estou gostando. Ai, vamos embora. Eu só quero ir embora para a minha casa. Seis horas de viagem ainda falta muito, né? Caminhando, entendeu? Pelo menos eu não vi nenhuma mulher de branco. Ih, estrada de chão. Acabamos, gente. A estrada agora está... Amor. Amor. A ponte que ele falou. A ponte. A ponte, Jesus. A ponte. A ponte, como falou, que era o que o povo desaparecia na ponte. Ai, pelo amor de Deus, gente. Não vamos desaparecer aqui, não. Deus vai defender a gente. Acelera, amor. Eu não consigo. O máximo que consigo é isso aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. O desespero vem, galera. O desespero vem. Eu estou andando o máximo que eu posso. Pelo menos o gráfico do jogo é bonitinho, ó. A gente vai vendo uma paisagem legal. Bom, continuamos aqui dirigindo a estrada de chão. Estrada de terra. Ah, vambora. Eu estou assistindo o cartão um pouquinho mais rápido agora. Acho que ele pegou. Pegou o jeito. Eu não estou gostando. Ah! Acabou a luz. Volta a luz. Ai, voltou. 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 Volta a luz, pelo amor de Deus. Não me deixe sozinho. Não me desampara. Ai, meu Deus do céu, gente. O que é isso? Tá, beleza. Acho que estamos tranquilos, então. Acho que não tem nada acontecendo, sério. Estamos de boa aqui. Acho que a gente conseguiu ir pela estrada fora. Eu vou bem sozinha. Ai! Quase atropelei o coelho! Quase atropelei! Ai, gente, quase atropelei o coelho! Gente, que perigo! Você viu que eu defendi? Viu a pilota, gente? Somos a própria pilota. Ai, ai. O que é isso? O que é isso? Um lugar esquisitíssimo. Tem alguma coisa muito... Ai! Bati. Bati de carro. Tem alguma coisa no meu caminho. Gente, o que é isso? Vou ter que sair do carro. Parece que alguém deliberadamente colocou de propósito esses troncos no meio da estrada. Ai, pelo amor de Deus. O que eu vou fazer? Ai, eu consigo mover o tronco. Tá. Vamos tirar o tronco e já vamos voltar pro carro correndo. Gente, pelo amor de Deus. Vai, meu anjo. Não, não, não. Vai puxar pra cá. Ai, gente, eu tô até alérgico. Pera aí. Tô ouvindo barulho no mato. Eu tô ouvindo barulho no mato. Puxa. Puxa. Gente, vai vir um bicho. Vai pular na gente. Pelo amor de Deus. Solta. Solta o tronco. Solta o tronco. Entra no carro. Entra no carro! Eu ouvi um barulho à distante. Ah, eu tenho que... Ah, não. Eu tenho que mover mais pra distante. Desculpa, gente. Eu tô todo nervoso. Tô dizendo tudo errado. Pera. Vem pra cá. Solta aí. Eu ainda preciso mover mais pra distante. Eu acho que o outro. Não, não. Quero ir embora. Ai, pelo amor de Deus. Vai vir um bicho no vidro. Gente, vambora! Volta. O carro não tá pegando. O carro não tá pegando! O carro não pega! Ai, não. Não, 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 não. O carro não quer voltar. O carro não quer voltar. Calma, deixa eu ver a mensagem. Minha mãe não mandou a mensagem. Tamo sem serviço. Olha ali no canto. Tamo no meio da estrada sem serviço no celular. Ah, você não precisa me pagar por isso. A gente falou pra nossa mãe que ela não precisa pagar. Gente, pera aí. Eu tô no meio do nada sem sinal de telefone. Meu Deus do céu, gente. Ai, meu Deus do céu. Parece uma história de terror clichê, mas... Gente, o que eu vou fazer? Eu sei que eu não deveria pegar carona com estranhos. Mas no momento eu não tenho escolha. Ou seja, se alguém passar, a gente vai ter que pegar carona. Meu Deus do céu. Eu tô tão assustada, eu só queria que alguém passasse. Meu Deus do céu, eu vou ficar na luz, né? Na direção da luz. Porque da luz é onde fica Jesus. Meu Deus do céu. 10h23 da noite. Tamo sozinha no meio da estrada sem sinal. Com a comida de cachorro. Pelo menos se a gente ficar com fome, a gente come comida de cachorro. Pelo amor de Deus. Eu vi um carro vindo. Tá vindo um carro. Tá vindo um carro. Oi, moço. Para pra mim, moço. Para esse carro. Maldade pura. O homem foi embora. Gente, você vê... Eu não entendo como alguém pode ver um ser humano nessa situação e ignorar. Pessoal pode achar que é uma armadilha, né? É, pode achar que é um sequestro, um assalto, né? Eu mesmo acho que não pararia não, gente. Você não vai ser sincero. Mas vamos lá. Gente, o que é isso? 10h43. Ou seja, estamos há um tempinho aqui. O carro! Apareceu. Um carro na estrada. Moço, para, pelo amor de Deus. Pare agora. Para esse carro. O carro parou. Vamos na direção dele. Moço, pelo amor de Deus, moço. Tô largada aqui no meio da estrada. Ajude uma mulher em defesa, senhor. Pelo amor de Deus. Ih, gente. Você é a garota da estação de gás. É aquele cara da estação de gás. Ai, muito obrigada por parar. Vamos ser educada, né? O que você tá fazendo aí fora? Ai, eu acho que meu carro quebrou, moço. Falei isso pra ele. Ele ficou em silêncio. Eu não consigo ligar por ajuda. Não tem serviço de telefone aqui. Olha a gente se entregando aqui. Pô, vamos falar que estamos sozinhas sem serviço de telefone. Você acha que eu posso pegar uma carona? Pra onde você tá indo? Apenas pra estrada. Ou, tipo, no caminho, no caminho. Ou você para em algum lugar e eu peço ajuda. Vou falar isso. Aí ele botou aqui, tudo bem. Eu botei, obrigado, então. Eu posso pegar minhas coisas no carro? Vai rápido. Porque eu não quero ficar aqui por muito tempo. Beleza. Então vamos pegar nossas coisas no carro. Comida do cachorro que a gente comprou. Nossa mala, nossas coisas, né? Que a gente também não vai deixar largar nosso carro. Que é a sorte, né? Que tem assalto. Coisas perigosas acontecem. Vamos lá. Achei super conceito esse negócio aqui, ó. Da comida ficar solta. Isso. Eu consigo pegar duas coisas por vez. Beleza. Vamos lá. Vamos botar as coisas no carro de um completo estranho. Né? E vamos. E só vamos. Vamos na nossa vibe. Beleza. Arremessando. Arremessei. Mais o resto das coisas. E depois partiu, galera. Partiu pegar carona com um estranho esquisito que a gente conheceu na estação de gás. Meu Deus do céu. Ah, meu Deus. Só tenho duas mãos. Vamos pegar. Vamos colocando as coisas aqui. Beleza. Jogar tudo pra cá. Pá. Tinha mais uma coisa na mala, não tinha? Tinha um skate. Ai, gente. Eu sou a própria Avril Lavigne. He was a skating boy. Just to see you later, boy. Menino skater. Skater gamer. Ai, gente. Eu amo. Eu viro e o carro foi embora. Imagina. Ai, ele rouba todas as minhas coisas. Já pensou? O próprio assalto, gente. O homem, na verdade, era um golpe. Era um golpista. Eu quero roubar minhas coisas. Minha mala, meu negócio. Eu quero roubar tudo. Bora. G. Bom, acho que foi. Isso aqui não fecha, não, gente. Mas agora vai cair tudo na rua. Bom, não fecha. Eu não tenho... Eu não tenho o dia todo. Beleza. Calma. Como é que eu entro no carro? Será que tem mais coisa que você pega? Ah, será que eu tenho que fechar a mala do meu carro? Não pode estar aberta? Eu esqueci algo aqui? Tá. Acho que não. Acho que era só fechar a mala mesmo. Não tenho que trancar o carro? Eu tô com skate? Ah, eu tô com o boné na mão. Pronto. Agora sim a gente consegue ir embora. I'm done. Tô pronta. Finalmente. Vambora. Seja rápida. O cara é bem grosso, tá, gente? Assim, eu tô traduzindo aqui, mas ele tá sendo grosso. Tá sendo esquisito assim. Vambora, minha filha. Entra logo. Tá assim que ele tá falando com a gente. Ai, gente, que é um esquisito. Começou a dirigir. Eu puxo um assunto ou ignoro? Vou ignorar. Não sei, gente, se eu puxo assunto ou não. Eu não falo, Renan. Aí ele falou. Então, você não me falou pra onde você está indo. Eu prefiro não dizer... É muito perto daqui. Eu estava dirigindo pra casa. O que eu falo? Fala que eu estava dirigindo pra casa, né? Eu estava dirigindo pra casa. Ele ficou em silêncio. Aí eu vou falar. Esse pedaço de bosta que é o meu carro quebrou. Jason. Ele falou. O quê? Meu nome é Jason. Gente, isso é muito esquisito, tá? Muito esquisito. Do nada ele falou o nome dele, ninguém perguntou. Mas vou ser simpático, eu tô no carro dele. Ele vai falar. Eu sou o Holly, né? É. Eu sou o Holly. Ele parou de falar depois que eu falei que eu sou o Holly. Que bom, né? Muito estranho, amor. Você falou o seu nome, a pessoa parou de falar. Você realmente teve muita sorte de eu estar na cidade esta noite. Eita. Quero dizer, você é uma mulher muito corajosa. O que você quer dizer com isso? Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, gente. Ai, calma aí que tá pitando as coisas, tô ficando nervoso. Você tem alguma pista sobre o que aconteceu com o seu carro lá atrás? Eu acho que foi a bateria, gente. Ai, meu Deus do céu, esse homem mexeu no nosso carro. Você tem certeza? É do meu pai, é muito velho o carro. Gente, esse homem mexeu no nosso carro. Ai, meu Deus do céu. Eu tô no carro desse homem louco. Eu não tenho uma arma aqui não pra bater na cara dele? Então, o que você acha sobre o que aquele cara falou pra você na estação de gás? Eu não ouvi uma palavra, ele realmente me assustou. É tipo, o cara contando a história lá do negócio, da... Aquele negócio lá do... O que ele passava da pódio. Da pódio, tô nervoso, gente. Eu vou falar que ele realmente me assustou. Ou foi engraçado. Eu não sei, tipo, ai, não levei a sério. Ai, eu vou falar que ele me assustou, vou ser sincera. Eu acho que você não ouviu nada, tipo, desconversa. Não vou desconversar, eu não ouvi nada. Ele falou interessante. Gente, esse homem é o monstro da ponte, gente, é ele. Idiotas falam essas coisas pra qualquer pessoa que passa por ali. Que tá viajando, né? Acho que é pra assustar. Eu vou perguntar, então é verdade? O quê? O monstro? Bom, eu nunca vi o monstro com os meus próprios olhos. Mas tem... Tem algumas coisas. E eu fiquei com medo porque eu acho que o seu carro ter quebrado é uma dessas coisas. Como assim tem umas coisas estranhas que acontecem e o meu carro ter quebrado é uma dessas coisas estranhas? Olha, escuta. Eu não quero parecer mórbido, mas você precisa lembrar disso. Você não pode irritar eles e eles não podem te irritar. É, você não incomoda nem se é de incomodar. Tipo, é isso. Você não se incomoda nem se eles não te incomodarem. Vai saber basicamente isso. Meu Deus, gente, esse homem vai atacar a gente. Ele vai atacar a gente. Tô esperando só o momento que vai acontecer. Você sabe, me desculpa por ter sido idiota com você antes. Eu não sou muito bom com pessoas. Esse foi aquele cara que foi grosso com a gente na estação, né? De gás. Ele pediu desculpa, pelo menos foi simpático. Mas você é louco, meu filho. Você é louco com toda a certeza. Ele tá puxando muito assunto. Tô com medo. Ai, ele tá puxando muito assunto, andando devagarzinho na estrada. Você vai matar a gente, não vai, moço? Já facilita logo pra gente. Já pega a faca aqui e faz o seu trabalho. Porque daí eu já rajo aqui no carro. Com a luta no carro é mais difícil de você me matar. Meia-noite e oito. Depois de uma conversa curta, ele me deixou em um motel. Aparentemente, eles oferecem assistência a pessoas que estavam, tipo, na estrada, né? Tipo, dirigindo. E de repente eu consigo descansar um pouco também. Seja cuidadosa. Tem todos os tipos de pessoa por aqui. Ele disse antes de ir embora. Ou seja, o cara que deu carona pra gente disse que tem todo tipo de gente nesse motel. Eu achando que o perigo era o homem, eu tô achando que agora o perigo é o motel. Ele foi embora, gente. Tamo largado aqui a nossa própria sorte. Cadê nossas coisas? Xiii! Ah, que susto. Eu falei, gente, o homem roubou nossas coisas. Tudo aqui. Susto. Beleza. Olá! Boa noite! Boa madrugada. Esse homem tem uma vibe muito estranha. Uma vibe muito assustadora. Você quer um quarto pra passar uma noite? Quanto custa o quarto? 40 dólares para uma pessoa sozinha. Nossa, cara, hein? Pagamento em dinheiro apenas. Vamos pagar porque a gente precisa ficar aqui, né? Que a gente não tem que fazer da nossa vida. Tem que avisar pra nossa mãe também que a gente... Quarto número 9. Logo ali. Vou falar do meu carro, né? Ah, ele falou que 90 dólares o Tommy vai tomar cuidado. E ele entrega o carro pronto na próxima manhã. Ou seja, um cara aqui do hotel, né? Que nem o cara que deixou a gente aqui. Falou que vai ajudar a consertar o nosso carro por 90 dólares. E amanhã seguinte ele entrega. Eu vou pagar também porque a gente precisa do carro pra sair daqui, né? Então, beleza. Ou seja, 90 com 40 dólares... 120 dólares, né? 110, 130... 130 dólares. Calculei errado que eu sou burro. Tente não acordar os outros hóspedes. Eles costumam não ser muito simpáticos. Ih, eles podem não ser muito legais. Tipo assim, se você acordar eles. Beleza, eu vou sair porque esse lugar tá muito esquisito. Muito. Muito estranho. Meu quarto é o quarto 9. Deixa eu pegar umas coisas. O pai já ia levando, né? Que eu tenho tanta coisa pra... Ah, não posso. Eu tenho que abrir a primeira porta do quarto. Beleza. O homem nós dois gente, né, gente? Aí fica puxado pra gente porque realmente é complicado. Ih, a nossa mãe tá falando com a gente. Ih, as minhas mensagens pro meu pai não chegaram, ó. Acho que vão ficar no hotel essa noite. Pai, o nosso pai não recebeu a mensagem. E a nossa mãe tá falando, Holly, que a gente ignorou ela, né? E o Aidan falou, onde você tá? Seu pai me ligou. Eu acho que o Aidan é realmente o nosso namorado. Peraí seu pai, seu... Gente... Gente, eu não tenho sinal, meus amores. Infelizmente, vocês que lutem. Eu não posso fazer nada, tá? Infelizmente... Mas agora você não tem sinal? Não tenho. Aqui, ó. Sem serviço. É, tirando o cheiro... Parece só um quarto antigo, tipo... Mas é tipo... Não tem colchão, né? Nossa, gente, não tem colchão no negócio. Como é que eu vou deitar aqui no estrabo? No estábulo? Estrabo? Ai! O que é isso? Ai, a gente consegue agachar... Pra ver a janela. Beleza, beleza. Vamos ver o que tem no quarto aqui, fazer a tour. Gente, a tour da blogueira. Aqui é o armário. Ah! Ai! Ai! Ai, girl! Gente, que susto da porra! O que você tá fazendo aqui? O homem perguntou pra gente. Eu vou botar... Nossa, você me assustou! He, he, he. Homem louco, gente. Quem é você? Eu sou o Tommy, do serviço de quarto aqui no Rodway Inn. O melhor lugar que você pode parar em Norwood. Tá, o que você tá fazendo aqui? Você sabe, tô limpando as coisas. É... O cara da frente me deu a chave desse quarto. Ele falou... He, he, he. Ele falou pra gente esperar lá fora enquanto ele arruma o quarto. Eu falei que eu vou pegar as minhas coisas. Beleza. Gente, que homem horroroso, assustador. Olha você, homem. Olha você. Por favor, espere lá fora. Gente, olha isso. Olha isso. Pelo amor, cara de maluco, gente. Cara de doido, sinceramente. E eu não tenho reflexo, né? Sou vampira. Mas vamos lá. Pegar minhas coisas. Gente, eu quase enfartei agora, tá? Tipo, tomei um susto brabo. Brabíssimo. Eu tô andando bem devagar, sabe? Ah! Aqui, ó. O bagulho pode andar mais rápido. Vou comprar. E vou consumir. Pra poder correr, porque eu sinto que eu vou precisar correr em breve. O bom é que esse jogo você nunca sabe quem é um maluco. Se é o cara que deu carona, se é o outro que tá ali no hotel. Se todos eles são loucos juntos. Fica um pouco essa questão. Beleza. Levar nossas coisas. Olha como eu tô andando mais rápido. Eu tô a própria The Flash, ó. Correndo, correndinho. Eita! Eita! Olha, ele arrumou. Agora tem colchão no meu quarto, graças a Deus. Vou deixar as coisas aqui no... Ele tá parado, gente. Ele tá parado no meu quarto. Eu vou botar minhas coisas. Se ele roubar meu alô, é uma coisa minha. Se ele roubar meu skate. Como eu vou ser uma skater girl se eu não tiver skate? Gente! Não tô bem, não. Não tô bem com esse homem. Então, vamos lá. Meu boné. Só posso levar duas coisas. Pô, é burra, né? Podia botar uma boné na cabeça e levar dois itens, né? Ela leva o boné na mão. Menina burra ou tu não tem cabeça? A menina não tem crânio, gente. Às vezes somos uma menina sem crânio. Pode ser. Eu não tô gostando desse homem parar aqui na... Não tô gostando. Não tô gostando. Vamos embora. Agora eu espero que esse homem saia do meu quarto, né? Pelo amor de Jesus. E o que mais me assustou nesse jogo é imaginar que alguém passou por essa situação assustadora. Isso é muito bizarro. Vamos lá. Pode sair do meu quarto agora, meu amor. Pode sair? Eu falei com o Joey sobre a sua situação. O que tem de errado com essas pessoas? Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Mas não se preocupe. Aqui é seguro. Eu vou arrumar o seu carro. Ah, e o telefone do quarto não tá funcionando. Se você precisar de alguma coisa, vai ter que ir lá no negócio da frente lá falar com o homem. Nós estamos tentando arrumar isso, mas nós não temos muitos hóspedes por aqui recentemente. Tenha uma boa noite. Gente, vai arrumar minha mala! Você é louco! Gente, que homem louco! Ele levou minha mala com a perna, ladrão! Ô, ladrão! Malucou minha mala, você viu? Gente, o que é isso? Olha ele ali, malucou minha mala. Foi o cão do absurdo homem sair com a minha mala do quarto. Que isso? Que até é esse que o povo rouba a tua mala na tua frente, gente! Que que é isso aqui, gente? Vou me trancar no armário. Eu vou me trancar... Ah, é aqui! Olha! Dá pra ouvir! Gente, sinto que a gente vai ter que se trancar no armário em breve. Acabei de perceber isso. Sinto que vai acontecer alguma situação. Tem a banheirinha. Ai, adoro banheira. É tudo na minha carreira. Que isso? TVzinha. Que isso, gente? Superman! Beleza. O telefone realmente não funciona, né? Não. É, tá tipo um sinalzinho eterno. Beleza. Quero desligar aqui, cara. Beleza. O telefone não funciona. Meu celular voltou o sinal? Não, sem serviço. Tá, beleza. Vou dormir. Partiu dormir, então. Ah, eu deitadinha aqui. Vendo uma TVzinha. No meu quartinho. Bem garota. Vou desligar o abajur? Não consigo. Tô vendo TV aqui bem de boa. Vou desligar, ligar. Desligar, ligar. Ligar, ligar. Desligar. Desligar. Tá fazendo um barulho estranho. Barulho estranho, gente. Tá estranho na tela também, como eu sabia, se eu estivesse meio embaçada. Eu acho que eu tô cansada, né? Quero levantar. Já dormi. Um homem na janela, tu viu? Não vi. Tem alguma coisa muito errada com esse lugar. Espaço pra levantar. Gente, pera aí. Passou um homem na janela. Eu não vou lá fora, não. Eu acho que se eu tomar um pouquinho de café, pode ajudar a eu ficar um pouco mais acordada. Ou seja, a gente não tá confiando nesse lugar, não. A gente quer ficar dispersa. É dispersa, não. Despertada. Onde tem café aqui? Meu Deus do céu, gente. Que medo. Onde eu vou achar café nesse lugar? Deve melhor se ter fechado e trancado a porta. Acho que é melhor mesmo. Bem pensado. Pra não entrar um aloco aqui no meu quarto. Pronto. Agora, não sei se vai fazer muita diferença, né? Mas, vamos lá. Calma aí. Vamos ver o que eu posso comprar. Preciso de um café, né? Porque ela falou o que é café. Vou pegar na máquina um cafezinho. Pra gente. Chocolate, soda. Gerante, soda. Carrot, milk. Gente, não tem. Não tem café, não. Ué, meu Deus do céu. Ah, mas eu vou comprar um negócio desse aqui pra poder correr mais rápido. Porque, né? Um bolinho de chocolate. Porque eu não sei se eu vou precisar correr. Tô lerda já. Vamos embora. Mas eu preciso... É café que eu preciso, gente. Não é coca, não. Não é coca, não é bolinho, não. Gente, onde é que vai ter café aqui nesse lugar? Será que é aqui dentro? Onde tem um homem? O homem pode... Viver um cafezinho pra gente. Ó, meu filho, cadê café? Quero café. Você vai ter uma ótima noite de sono. Como é que eu vou ter uma ótima noite de sono, meu filho? Porque eu quero tomar café e não consigo. Não tem café em lugar nenhum aqui. Eu vou dar uma voltinha, gente. Não é possível que eu não tenha um café aqui em algum lugar. Ah! Ah! Premium Coffee. Comprar e beber. Consumir esse item pode fazer você permanecer acordada. Perfeito, então. Então vamos se manter acordadíssima com o nosso cafezinho. Vou consumir. Bem cafeinada. Super cafeinada. É sobre isso, galera. Ai, meu Deus. Ficou preto. Eita! Quando eu mexo na esquerda, vai pra direita. Que isso? E pra trás, vira pra frente. Gente! A gente tá drogada? Drogaram o nosso café? Acho que tá, meu. A gente tá drogada, amor? Tipo assim, quando eu mexo pra direita, vai pra esquerda. E a tela tá muito estranha. Qual é a minha sala? Não. É esquerda. Meu Deus, eu não consigo ir pra esquerda. Amor. Amor, deu ruim. Eu não consigo controlar a boneca. É pra cá? Pra cá? É, eu tô péssima. Eu tô péssima. Eu não consigo andar. Eu tô ouvindo umas vozes também. Cara, eu tô muito drogada, gente. Que isso? Que isso? Eu não consigo entrar. Ai, meu Deus. Rápido. O que eu faço? Se esconde. Tá ficando pior. Fecha a porta. Ai, meu Deus. Eu não consigo fechar a porta. Ai, fechei. Se esconde, já era um bonequinho. Eu deito na cama? Não, se esconde, eu mando a compra. Meu Deus. Se alguém chegasse também. Espera. Eu não consigo. A direita vira esquerda, a esquerda vira direita. Eu tô muito confusa. Gente, caí desvaiada no armário. Eu tô desvaiando em todo lugar. Eu vou deitar na cama. Não tem o que fazer. Vou deitar na cama. Olha isso. Eu até tirei o fone do ouvido que eu tô nervoso. Peraí. Gente, pela madrugada. Vai, deita, meu amor. Gente. Deitei. Bom, tomamos um café batizado. Isso ficou claro. Acho que ficou claro pra todos nós aqui que a gente tomou um bagulho batizado. Que isso? Quem batizou o meu café? Sabe o Tommy, aquele louco que conserta o carro, que limpa o banheiro, faz tudo, né? Batiza café também? Pelo visto? Nossa, mas que bizarro, né? Bizarríssimo. 3 e 18 da manhã, da madrugada, né? Eu fui sedada. Cara. Tá tocando... O quê? Coisa horrível. Tá tocando o telefone. Espaço pra levantar. Levantei. Atendi o telefone, tá um barulho muito esquisito. Um barulho tipo... Tipo, como se fosse internet de escada, sabe? Caiu a ligação. O que eu faço? Será que eu vou lá na rua? Ou será que tá todo mundo... No meio do trampinho? Tá vindo alguém ali, ó. Tá vindo. Amor, se esconde, se esconde! Fecha a porta. Tão batendo na porta, tão batendo na porta! Tão tentando abrir a maçaneta, amor. Então se esconde! Quem é? Ó, abre a porta ou não faz nada? Não, pergunta quem é. Quem é? Joey, da mesa da frente, do negócio lá, do... Como é que é o nome? A recepção. Abra a porta. Eu abro a porta ou não faço nada? É o nome da recepção. Amor, acho melhor abrir a porta. Ai, engasguei. Pelo menos é o próprio cara da recepção. Não é um cara que mentiu, que é o cara da recepção. Vou falar com ele, então. Eu não fui específico com você quando disse pra não acordar ninguém. Eu tive reclamações. Por que você fica fazendo esses barulhos estranhos? Não importa o que seja. Apenas fique, tipo... Apenas pare de fazer essas coisas, tipo, fique na sua. Peraí, por que seus olhos estão vermelhos? Eu vou mencionar a máquina de café, né? Que eu tomei um café e ela fiquei drogada. Fiquei chapada com a máquina de café. Você tá brincando comigo? Nós não temos máquina de café aqui. Meu amor, você tá achando que eu sou louca? Tá logo ali, ó. Ok, ok. Eu já ouvi coisas loucas demais vindas de você. Pelo menos uma vez na vida eu achei que a gente ia ter um... Um cliente sóbrio, né? Mas, pelo visto, só tem maluco aqui. Vou falar, então me segue, meu amor. Me segue. Eu odeio meu trabalho. É, querido. Então eu vou te mostrar a máquina de café. Você tem algum problema? Então você vem atrás de mim. Porque eu vou bem te mostrar a máquina de café. Você tem algum probleminha? Eu, hein? Cara idiota. Acho que eu sou louca. Acho que eu inventei uma máquina de café na minha cabeça. Eu sou louca, por acaso? Ué, gente. Ué, gente. Por que essa mala tá aberta? E esse homem tá vindo atrás de mim? A máquina de café não era aqui? Peraí. Ele tá vindo atrás de mim. Ah, tá. Ah, tá. Deixa que ele ia me atacar. Aqui, meu amor. Era aqui que tava a máquina de café. Onde ela está agora? O que aconteceu? Você não ia me mostrar a máquina de café? Me mostra a máquina de café. Gente, mas a máquina de café tava ali. Será que alguém colocou a máquina e tirou? Gente, mas como assim? Uma máquina de café não é um negócio que você pode esconder assim. Gente, ele tá vindo atrás da gente. É, mas eu não tinha máquina de café. Agora ele voltou. Vou me trancar. Vou pro meu quarto. Gente, uma música de muita extensão. Esse homem tá me seguindo. Tchau. Fechei a... Ai! Onde está agora? Gente, que homem estranho. Me mostra a máquina de café. Gente, esse homem é muito estranho. Por que ele tá me seguindo e falando da máquina de café? Gente, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. E eu tô vendo um borrão vermelho na minha tela. Olha. Sim, como tivesse alguma coisa no seu olho, né? Exato. Era aqui, meu homem. Não era aqui a máquina de café? Era aí. Volte pro seu quarto. Eu juro que tava aqui. Eu disse volte pro seu quarto agora. Ele gritou com a gente. Gente, tá bom. Deve ter algum medicamento no seu quarto pra aliviar o que você tá sentindo. Cheque a mesa da TV. Eu, hein? Olha o meu olho vermelho. Gente, que coisa assustadora. Eles estão me perseguindo falando pra eu mostrar a máquina, gente. Igual maluco. Tchau, boa noite, boa madrugada. Gente, que lugar é esse? Que povo estranho, esquisito. Eu vou ter que deixar a TV ligada por causa da luz. Ele falou que tinha algum bagulho aqui. Ah, tem um medicamento aqui. Bom, eu vou tomar, né? Tô passando mal mesmo? Precisa de água. Beleza. Tá água aqui. Tomamos nosso medicamento. Na água da pia. Porque a gente é bem higiênica. Você nem sabe o que que é. É, ué, mas aí eu não tinha opção. Eu tinha que tomar o remédio. Ó, a mancha no nosso olho sumiu. Aí foi tudo. Vou te ligar a TV. Deixa eu ver o que tem lá fora acontecendo. Tem lá fora? Não. Tem lá fora. Bom, ok. Ai! Tu viu? Acendeu uma... Tiraram foto. Tiraram foto. Tá um sussurro na porta do meu quarto. Ih, ih, ih. Apareceu o homem na porta do quarto. Tão batendo a porta. O que eu faço? Hello? Ele falou hello? Eu não me sinto segura agora. Pra sair. O cara tá falando hello? Baixinho, tipo, hello? Eu pergunto quem é? Abra a porta? Não, eu pergunto quem é. Quem é? Por favor, abra a porta. Eu preciso de ajuda. O que você quer? Abra a porta ou não faça nada? Eu do que ele quer. O que você quer? Eu preciso da sua ajuda. Por favor, por favor, abra a porta. Ai, amor, eu não faria nada, não. Mas se você é uma moça, tipo, nova... Eu sou uma menina sozinha, né? Eu acho que eu não vou abrir, não. É, eu não vou abrir. Não vou fazer nada. Deixa eu ver se ele continua ali. Eu sei que você tá aí. Ai! Amor! Ele tá espancando a porta. Ai, entra. Entra no armário. Se esconde. Fecha a porta. Gente, a gente não pode... Não pode falar mais. A gente não pode falar. Ele tá batendo, só. Será que ele vai roubar a porta? Não, né? Eu quero tentar achar um ângulo aqui pra ver. Aqui, a porta tá ali, ó. Se ele abrir, a gente vai ver. Até o momento, ele tá tranquilo. Eu vou lá? Pô, eu acho que você tem que ir. Senão eu acho que o jogo vai ficar travado. Por favor, vá embora. Eu só quero conversar com você. Eu juro que eu não sou um policial. Por favor, vá embora ou eu vou chamar a polícia. Ai! Ai, ai, ai! Ele tá rombando. Ele vai rombar. Garota boba. Garota linda. Ele falou. Peraí. Gente, ele vai rombar a porta. E aí? Ele vai rombando. Ele vai rombando. Olha a porta. O que é isso? O Otomi pegou e bateu na cara dele. Esse dia foi realmente muito assustador e bizarro. O gerente interferiu e não envolveu a polícia porque não queria afetar a reputação do motel nessa situação. Eu acredito que existia algum tipo de culto de usuários de drogas ou a possibilidade de ser algo pior. Tommy chegou com o carro na manhã seguinte, mas pareceu como se fosse um ano. Eu nunca mais pego viagens de carro longas de novo. Eu sempre vou pegar aviões. Sobrevivemos, gente. Sobrevivemos. Chocado! Nossa, que bizarro esse cara entrando. Gente, que isso? O cara invadiu a nossa casa. Ou seja, aparentemente, tinha um culto de pessoas que usavam drogas e dopavam pessoas pra fazer provavelmente alguma maldade, de repente roubar morro, eu não sei. Gente, esse jogo me deixou até senhado. Meu Deus, me deixou até senhado esse jogo, gente. Achei ótimo, mas assim, assustadorzíssimo, tá? Hum, esse jogo tem pouquíssimo jump scare, mas assim, pra mim foi um dos jogos mais assustadores, porque ele te deixa aflito e tenso o tempo inteiro. Mas me conta o que vocês acharam, a gente sobreviveu. Mas assim, uma hora a gente achou que o cara perigoso era o cara da strada, depois a gente começa a desconfiar do atendente do hotel, depois é tipo, cara, você desconfia de todo mundo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do jogo Fierce to Faddle Norwood. Lembrando que Fierce to Faddle vai ter outros episódios aí, a gente vai sempre trazendo aí episódios com histórias reais. Esse foi o segundo. Se você não assistiu o primeiro, eu vou deixar aqui no card pra você assistir. E é isso, espero que tenham curtido mais um jogo de terror aqui no canal. Um super beijo pra vocês, até o próximo vídeo e tchau. Tchau.